Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o NerdMilson, vamos lá para mais um gameplay aqui no nosso canal. Vou mostrar aqui nosso gameplay de Super Metroid. Eita festa da floresta. Continuar aqui nosso gameplay, explorando esse mapa que parece que não tem fim. Pessoal, para essa parte do mapa em específico eu estou dando uma pesquisada, porque tem muitos itens. Faz muito tempo que eu joguei isso aqui. E também, para tornar a nossa gameplay mais dinâmica. Eita, vamos lá. Aqui tem um míssel que é bem difícil de pegar, dois na verdade. Ó, isso aqui vai ser muito difícil, cara. Vou ter que saber o time bem certinho. É aqui, ó. Boa. Aí tem outro bem aqui que é para pegar com a velocidade também. Mas esse aqui eu acho que vai ser um pouquinho difícil de a gente pegar. Deixa eu ver se a gente consegue de primeira. Ih, tem que pegar a velocidade. Esqueci desse detalhe. Esqueci desse detalhe. É aqui, ó. Ih, errei. Vamos lá, não é com a bolinha não. Me enganei. É normal. Na humildade, esse aqui é o metroid mais difícil de pegar os itens. Na humildade, na humildade, velho. Esse aqui é, sem dúvida, o metroid mais difícil de pegar os itens, velho. Aí, consegui. Muito difícil, galera. Muito difícil. Para quem gosta de desafio, Metroid Fusion, ó. É o jogo, viu? Não sei se é por conta do meu controle. Não sei, velho. Eu sei que o meu direcional, que é onde eu jogo, não é tão bom assim, né? Mas acredito que não possa gerar tanto problema assim também, não. Esse aqui... Ah, esse aqui é um míssil, viado. Entendi. Aí, eu vacilei, viu? Ainda bem que fica aberto, velho. Nossa. Tem que ser um sap... Cara, esse jogo aqui, velho, eu já tô... Já tô coringando aqui, já, velho. Aí. Eu já tô coringando aqui, já, velho. Não é possível isso aqui, velho. O ser humano que pensou isso aqui, né? Não vai dizer que é... Ai, meu Deus do céu, velho. Galera, sem mentira nenhuma, galera. Tá com... Quinze minutos de arquivo bruto aqui. Quinze minutos de gravação, né? Tipo, pra ver pra vocês, eu acho que tá uns três, quatro minutos. Mas aqui tá quinze. Nossa, eu tô tentando muito. Fazer esse vídeo sair pra vocês. Acho que ali em cima tem um míssil. Aqui. Ih, aqui eu vou tentar sim, hein. Aqui a gente tenta no meio antigo, velho. Não der certo assim. Aí não. Boa. 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 A gente conseguiu sair daqui. É isso. Nossa. Pesadelo, velho. Essa parte aqui, pelo amor de Deus. Ai. Agora a gente consegue pegar o Screw Attack, eu acho. Errei aqui? Errei. Mas tem espaço pra pegar aqui. Dá pra pegar aqui. Vamos lá pegar o Screw Attack, que é muito OP. Spam. É muito OP, velho. Ah, vou recuperar minhas coisas aqui, velho. Ó. Esse bicho aqui é muito apelão, velho. Olha isso. Aqueles monstros aqui, a gente tinha problema com eles, ó. Vocês viram aqui, ó. Olha lá, ó. Esses bichos aqui são fortes, ó. E o Screw Attack mata. Tem. Ó. Passar a perna com vocês, mas não, filhos. É aqui? É aqui, né? Pem, 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 pem. Aí não, filho. Foi melhor do que cair na lava, né? Oxi. Aqui vai ter outro negocinho que é razoavelmente difícil de pegar. Fica bem por aqui. Não, não. Aqui não, agora não. Tem que pegar a velocidadezinha com a bolinha, né? É bem aqui, ó. Deixa eu vir pra cá. Pra cá. Ah, velho. Não teve tempo. Deixa eu ver se ela vai pegar a velocidade aqui. Não dá. Tem que ser assim, ó. Beleza. Show. É agora, velho. Show. Massa. Deu certo. Também tem coisa, né? Também tem coisa, né? Quase coringuei umas três vezes nesse vídeo aqui. Não me recorde se é aqui que pega o bagulete. Deixa eu ver aqui. É do outro lado. Tem outro missil de pente pegar e deixar... Isso é parte do mapa aqui, 100%. Vamos lá, vai. A gente pode... Fazer um vídeo mais demorado hoje. Aê. 205 mísseis. A gente vai abrir a boca dos bichos aí. Show. Show. Pew. 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 A gente vai pra Tharion, né? Eu acho Coticine aí Com os Metroids E é isso pro vídeo de hoje, gurizada Né? Próximo vídeo a gente vai explorar aqui Tharion, né? Ver aqui a Mother Brian De perto Obrigado, Paul, pelo seu acesso Obrigado pra quem ficou até aqui Se você é o mesmo, deixe seu like Deixe seu comentário aí Pra ajudar a gente a crescer aqui nessa plataforma E é isso Até o próximo vídeo e Valeu, gurizada! Tchau, tchau!